Pessoal, bem-vindos ao primeiro, né, quem diria, depende da contagem, é o segundo, mas ao primeiro Plataforma Tech em Foco, nosso talk show sobre programação, desenvolvimento, linguagens e dia-a-dia, besteiras e dia-a-dia nosso aqui da Plataforma Tech. Eu sou seu host, muito prazer, sou Jorge Guimarães e estou aqui hoje com Rafael França, muito obrigado por vir. Prazer. Rafael França é membro do Railscore já há três anos. Dois anos. Dois anos e pouco e trabalha com a gente aqui na Plataforma Tech. Isso. França, uma coisa que ultimamente você, eu sei que você tem feito bastante, que nos nossos projetos, você tem feito bastante otimização de aplicações Rails. Isso. Então tem um monte de aplicação Rails por aí e sempre tem alguma coisa que dá pra melhorar e tal. Me fala uma coisa que você vê sempre que as pessoas cometem algum erro, algum deslize, que o pessoal sempre acaba cometendo no dia-a-dia. A maior parte das aplicações, os problemas de performance estão no lado do banco de dados ou EO, chamadas externas APIs, acesso ao banco de dados em si. Mas eu diria que tem um problema que as pessoas não veem, que é a adição de código externo. Toda vez que alguém adiciona uma agenda nova, a sua aplicação, de certa forma, ela consome mais recurso, precisa de mais memória e pode gastar mais recurso na sua marca. Então eu acho que talvez esse seja um dos maiores problemas que as pessoas cometem, nem sabendo o que cometem. E aí, como é que eu sei se eu estou cometendo esse tipo de erro? Ah, pra começar você precisa instrumentar a sua aplicação pra saber como esses recursos estão sendo utilizados. Então, tem diversas formas de você instrumentar a aplicação, você pode usar serviços externos quanto o New Relic ou o Skylight, ou você pode também usar algumas genes ou funcionalidades do framework ou da linguagem pra fazer esse tipo de instrumentação. Um exemplo é a API de TracePoints do Ruby 2.1, que fica capturando todas as chamadas de métodos que a sua aplicação roda, em produção, por exemplo. Então você pode usar isso aí pra instrumentar ela e saber quais são os métodos que você mais chama e onde a aplicação gasta mais tempo. Ah, beleza. Você falou também que dentro do Rails também existe uma API pra ajudar a instrumentar as coisas. Isso. O Rails tem uma API de instrumentação que você pode utilizar pra lançar qualquer tipo de evento, né? Então não é só o que é de performance, mas também pra você dizer, ó, eu estou fazendo a chamada Banco de Dados, então eu quero avisar todo mundo interessado sobre Banco de Dados. E essa API de instrumentação você pode coletar tempo, né? Quanto tempo demorou pra gravar, pra recuperar os registros no Banco de Dados. Entendi. E beleza. Isso é o que o Rails e o Ruby trazem pra você de API e tal, mas eu sei que tem bastante gems que já encapsulam bastante coisa. O que você tem usado no teu dia a dia pra analisar e, enfim, coletar esse tipo de informação? É. No tópico de coletar, essas são as duas APIs mais usadas, né? Você pode usar APIs de baixo nível como o DayTracing pra fazer profiling da stack C, né? Do seu código Ruby. Mas o importante é frisar que depois que você instrumentou e coletou esses dados, você precisa analisar. E aí sim que vem várias gems que facilitam a análise desses dados. Por exemplo, tem a gen do Aman Gupta, do GitHub, chamada Stack Proof, que ela analisa os dados dados da sua aplicação, o Stack Traces da sua aplicação, pra saber quais são os métodos mais utilizados, mais chamados, quanto tempo ele usou. E ele faz listagens por... você pode escolher por tempo de execução ou por chamadas. Outra que você pode usar também é Memory Profiling, que é pra você saber quanto de memória tá carregado na sua aplicação naquele momento e da onde tá vindo mais essa memória. E tem uma gen que o Richard Chineman criou, do Heroku criou, chamada... Nosso brother, Richard Chineman. Nosso amigo, chamado Deleried Benchmark. E basicamente é um mix de quase todas essas gems que eu citei, mas que pode ser usada em aplicações de uma forma fácil pra você fazer profiling da aplicação. Legal. Uma vez que eu tô brincando com todas essas gems, tô vendo, tentando analisar tudo isso, como é que eu faço pra aprender mais sobre o assunto, que tipo de coisa que eu posso ler, que tipo de material que eu posso buscar sobre otimização? Tem muitos blog posts pela internet, o Aman Gupta postou uma série de blog posts sobre Ruby 2.1, que tem várias dessas informações que eu falei aqui. Tem o Aaron Patterson também, o Tendeloff, tem vários blog posts sobre performance. E existem também alguns talks na RubyConf e na RailsConf também, que falam sobre esse talk. Legal. Bem, a gente vai coletar todos esses links pro pessoal de casa, poder ler com calma, pegar direitinho os nomes. E é isso. Muito obrigado, Rafael França, pela presença aqui no nosso programa. Espero vê-lo outras vezes por aqui. Estarei aqui, sim. E, plateia, obrigado. Vamos dar um salve de palmas. Obrigado. Aê, valeu. Muito bom. Gravamos aí. Esse viagem. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.